Fala galera, você está no Gameplay Rejota, quem fala com vocês é o Davi Jones, estamos de volta com o Super Mario Maker E eu estou aqui para fazer... Ih, me prendi, já me fudeu, filha da puta, me enganou, me enganou Não normalmente, mas consegue, entende? Cara, só tem capeta aqui no bagulho, peraí, filha da puta Vambora Beleza Vamos lá Ué, já acabou? Deixa eu lá que estou lá para tentar me enganar, tu viu essa, né? Você vai pegar o mais alto possível É, foi lá essas coisas não, mas peguei Aí você vê, tem três símbolos ali que você consegue ganhar vida com aquilo ali, eu não sei bem o que que eu... Ah, sei lá Eu estou com proteção na cabeça E fogo Estou só aqui de brando, hein? Estou quicando e relaxando Vamos lá, está funcionando Filha da puta Tá, calma Droga Merda Calma aí que eu vou ter que descer Vou ter que descer para pegar, né? Sobe aqui, beleza Voltei Voltei onde eu estava Calma, calma, calma Pega aqui, vem Calma aí, me dá mais aqui Calma aí Vambora, embrasado Eita, toma Eita, nós Eita, caralho Eita, cuzão Vambora Calma Isso E agora Ai, caralho Tomara que eu não tenha pegadinha, caralho Caralho, está ali Está ali o fim Está ali o fim Está ali o fim, hein? E é Não ganhou a vida Muito bem É que a fase meio caótica ali o negócio Não ganhou mais uma vida Noventa e quatro, né? Vamos lá Caraca, moco Ai, eu nem sei como é que eu vim parar aqui Cara, que porra é essa, maluco? Eu não entendi nada que aconteceu aqui Nada Aqui? Dá Tá, o treco está me carregando Eita, o treco está me carregando Eu estou abaixado Porque eu não sei o que tem lá em cima Calma Calma Calma, merda Fudeu Ai, caralho Puta que Ah, essa fase aqui é daquelas, hein? É daquelas complicadas Pelo que eu estou analisando aqui Minha análise é breve Japone Tinha que ser um japonês Fazer um troço maluco desse Bom Subir aqui é o que a gente tem que fazer Isso é óbvio O estado está claro, né? Beleza Vamos lá Calma Calma O negócio que é legal da fase do japa aqui É que não tem uma maneira só de passar A fase muito interessante É muito difícil Galera Galera Essa fase é automática Só agora que eu reparei Olha que loucura isso Eu não estou mexendo em nada Não vou encostar em nada Eu estou tentando fazer Essas fases automáticas são impossíveis Não dá para você fazer assim Você não é automática E eu estava tentando fazer Ela na marra Que loucura, cara Vamos lá Vamos ver essa fase funcionar Caraca Que doideira, maluco Estou achando que dava para fazer a fase Olha só Você está achando difícil demais Caraca Parece que em vários momentos Não vai dar, mané Cara, que loucura, maluco Perdi um monte de vida à toa Caraca, que doideira, hein Que doideira Fala que estou bolado isso aqui Vamos ver Oh yeah Ainda vou ganhar a vida Porque foi lá em cima do palo Mais uma Eu não ia passar ela nunca Nessa fase Se eu tentasse fazer ela na moral, né Caraca Vem O que é isso aqui? Gostei Piranha É uma merda Toma Ah, tu pode ganhar até 3 vidas com os negócios Legal Ah, lá vem o Lacto Querer foder com a minha vida Ah é? Toma Me dá essa merda Vambora Meti a mão nessa porcaria Dessa nuvem Já era E olha lá Ah, tá Pô, a fase ficou muito fácil Porque você pega a nuvem, pô Aí é easy Aí ganhei 2 vidas É nóis Pô, é muito fácil a fase Depois que pega a nuvem Pô, puta vida Vamos lá Bora, irmão Vamos lá Estamos indo embora aqui Tá, a fase é ridiculamente fácil Né Se você conseguir pular ali Sem Na tranquilidade O que eu não sei Eu acho que eu posso fazer o que? Tentar pegar um cogumelo aqui Opa Funcionou E voltar Isso E agora ir pra lá Eu ganhei uma vida Não sei bem por que É bom coletar a moeda Então pra ganhar a vida Né Vamos lá Oh yeah Muito bem Muito fácil, né Tipo Eu ganhei a vida aí Não sei por que Mas tá bom Eu fico quicando O Mario fica quicando ali No final Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esquece de se inscrever São 7 vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei Deixa eu no vídeo favorito Se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Econ E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma